TACITO VILÁ RODRIGUEZ, DE 41 ANOS Foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira, 28 de fevereiro, enquanto trabalhava como cabeleireiro na casa onde morava na rua Pedro Ivo, no bairro São José, em Parnaíba. Segundo informações, TACITO estaria cortando o cabelo de um cliente quando um homem, ainda não identificado, desceu de uma motocicleta de cor preta e atirou várias vezes contra a vítima que era ex-presidiário. Ninguém foi preso e a motivação do crime é desconhecida. O clique Parnaíba apurou que TACITO tinha sido preso semana passada por violência doméstica e foi posto em liberdade na audiência de custódia no dia 19 deste mês. O homem foi flagrado, agredindo a companheira em um vídeo que circulou em grupos de WhatsApp. Na cena do crime, a polícia militar isolou a área até a chegada da perícia, que constatou dois tiros que atingiram a cabeça e a região lombar da vítima. A informação escolhida aqui no local é que a vítima estava cortando o cabelo de uma pessoa, essas pessoas teriam passado informação desse local e vindo outro aí, feito os disparos, efetuaram os disparos. Agora sabe qual a motocicleta ou outra informação, se ele é faccionado, se estava com a morte encomendada? A informação que tinha saído do sistema prisional recente, pela lei Maria da Penha, agressão à mulher, mas estava solta no momento. E as informações estão sendo levantadas através do serviço de formação do batalhão, segundo batalhão, para chegar à conclusão do fato. Após a realização dos trabalhos de praxe, o corpo foi encaminhado para o posto avançado do ML, no bairro Freigino. A Delegacia de Combate à Facção Criminosa, Homicídios e Tráfico de Drogas de Parnaíba foi acionada para esclarecer as circunstâncias desse crime. A Delegacia de Combate à Facção Criminosa, Homicídios e Tráfico de Drogas de Parnaíba, A Delegacia de Combate à Facção Criminosa, Homicídios e Tráfico de Drogas de Parnaíba,